que estava melhor do que aquela, só que está tudo igual, está para cair, em qualquer momento pode cair e nossos filhos estão aí dentro dessa escola isso aqui era uma casa, está com mais de 20 anos que essa casa foi feita os moradores nem moram mais aqui e eles compraram isso aqui dizendo que iam fazer uma escola mas até hoje eles nunca fizeram essa escola e essa parede aqui da frente, ela está para cair, em qualquer momento ela pode cair e nós como mãe, nós ficamos revoltados, olha do jeito isso aqui vou entrar agora aqui dentro para mostrar para vocês olha a entrada aqui, risco de menino cair, quebrar o braço, tudo quebrado isso aqui é a prefeita Júlia, diz que é uma escola prefeita Júlia, ontem nós fomos lá falar com o pai dela que ela não aparece e ele nem deu atenção para nós está colocando aí maior briga por causa que eles estão querendo botar um diretor que o povo não quer e ele não deu nem atenção para nós ontem, a gente foi lá essa aqui é a escola do povoado Cerdote aquela mesma que a Mirand fez uma reportagem em relação ao que ela vive aqui aquela que as crianças falavam que estava com medo e ela caiu em cima deles agora ela caiu de fato e a situação aqui é complicada porque hoje os alunos estão sem estudar, não tem onde estudar, a escolinha caiu, quase caiu em cima das crianças e as crianças hoje no povoado Cerdote estão sem estudar porque não tem local para estudar essa é a dura e crua realidade do nosso município e a administração nem sequer se preocupa com essa questão ninguém passou aqui para dar uma resposta para a comunidade se vão construir uma escola, o que vai acontecer com as crianças que estão sem estudar isso é o governo de esperança é o governo que prometia resolver os problemas de moção e hoje é essa realidade aqui há um ano atrás a Mirand fez um reportagem mostrando a realidade dessa escola onde depoimento das próprias crianças tinha medo que ela caísse em cima delas então hoje a realidade é isso aqui comandantes abra da casa e aí e aí e aí e aí e aí